Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Boa Adiante, eu sou a Ana Flávia e eu sou o Júnior e hoje a gente está aqui dentro da nossa sala, na nossa casa aqui na Flórida, nos Estados Unidos nos despedindo aqui desse lugar, maravilhoso, que a gente ama tanto e vamos sentir saudade mas a gente está despedido por um bom motivo, porque a gente vai fazer uma volta ao mundo a gente vai realizar um grande sonho que a gente tem, a gente está super empolgado por isso a gente está aqui organizando os detalhes, conta pro pessoal o que vai ser o vídeo de hoje Gente, o vídeo de hoje vocês não podem perder, tudo o que você precisa pra organizar uma bagagem e os itens essenciais que não podem faltar, a gente já está terminando de organizar os últimos detalhes vem com a gente no vídeo pra você não perder nenhuma dica Galera, já estamos arrumando as malas né, aí aqui eu estou escolhendo ainda o que eu vou levar, o que eu não vou levar tem uma mala lotada aqui de roupa que a gente não vai usar olha isso aqui, é o nível de organização da Ana, ela já tirou as coisas de doação já deixou as coisas dela bem organizadinhas, vou mostrar pra vocês aqui olha aí, ela já deixou tudo organizado as partes dela aqui ó, já tem algumas coisas dentro da mala ah, uma dica pra vocês, seguinte ó, isso aqui são os organizadores de bagagem, é muito legal ó isso aqui você coloca várias peças dentro de uma só, dá pra organizar dentro da mala fica bem mais compacto né, tem várias peças, tá vendo? aí tem alguns aí que eles vendem de 3 peças, de 5 peças é, uma dica aí né, pra vocês, tô terminando de arrumar aqui ainda né, esse aqui era o nosso quarto as minhas coisas tá tudo bagunçada aqui ainda, tô tentando arrumar mas é isso é, eu não sou muito fã de arrumar a mala não é a parte que eu menos gosto na viagem depois do teste PCR a Ana já ama dá trabalho demais você tá doido é gente, tá chegando o momento olha só, quero mostrar aqui pra vocês como tava ontem né, o Júnior mostrou e agora aqui quase tudo organizado já nos despedindo aqui dessa vista incrível do nosso quarto que a gente teve por um ano e meio já tem algumas coisas que já estão mais organizadas por exemplo, o nosso closet né a gente já desapegou de muita coisa algumas coisas que vão ficar por aqui e também as malas que agora já estão bem mais organizadas do que ontem o Júnior comentou a dica sobre os organizadores que facilita bastante, é bem prático pra deixar as coisas organizadinhas na mala e além disso, uma dica que eu quero dar é por exemplo, esse pacotinho aqui é de remédio nunca deixa numa mala só separa, a gente coloca um pouco na mochila os remédios que a gente vai usar mais e a gente divide um pouco na mala dele e um pouco na minha porque caso uma mala se estravie a gente tem um backup ali de segurança e não só com remédio, mas itens mais importantes por exemplo, maquiagem eu não coloco todas as minhas maquiagens ou necessaire tudo numa mala só a gente divide, metade necessaire ali e metade aqui pra gente sempre ter uma segurança a mais então fica a dica e uma outra dica legal também de bagagem é isso daqui essas embalagens a vácuo elas são super úteis pra você diminuir o espaço pra você poder otimizar mais a sua mala então pra colocar blusa de frio ou peças mais grossas é super, super útil galera, uma dica muito útil pra quem tem notebook e leva nas viagens assim como eu e a Ana porque a gente trabalha enquanto a gente tá viajando é uma mala de mão como essa aqui vou mostrar pra vocês que ela tem um compartimento específico pra notebook você abre ela aqui coloca o notebook no meio não é no meio das suas roupas, tá? porque esse compartimento é específico pro notebook e fecha aqui, ó nem parece que você tem um notebook dentro da sua bagagem de mão é muito interessante isso porque tira o notebook da sua mochila o peso que você tem ali literalmente nas costas e fica mais prático pra você passar durante as inspeções nos aeroportos bom pessoal, vocês já viram que as nossas malas já estão praticamente prontas e eu tô finalizando agora os eletrônicos vou passar algumas dicas pra vocês aqui importantes, tá? isso aqui é um transformador ele transforma de 220 pra 110 é bom você levar isso aqui porque você não sabe qual a energia qual a voltagem que você vai encontrar no seu destino isso aqui não pode faltar em uma viagem internacional isso aqui é um adaptador universal ele tem os plugs aí dos Estados Unidos, da Europa praticamente dos países que vocês podem ir além de ter saída USB também nós temos aí HDs externos pra você colocar as suas fotos, seus vídeos no computador carregador portátil isso aqui não pode faltar você não quer ficar sem bateria no momento que você precisa contactar alguém ou tirar uma foto, legal uma caixinha de som pra gente colocar uma música nós temos isso aqui também um adaptador de computador no caso esse aqui é de USB-C pra USB ele dá pra você acessar cartão de memória colocar HDMI se você quiser conectar o seu computador em uma televisão e também tem entrada de internet uma das dicas mais importantes agora é essa aqui isso aqui é uma balança portátil essa aqui que eu comprei ela pesa até 50kg ou seja, as malas dá pra gente pesar tranquilamente você amarra essa cordinha aqui em uma das alças da mala e levanta com a mão então com essa com essa balancinha portátil você vai conseguir aí saber qual que é o peso da sua bagagem pra encaixar aí dentro do que a companhia aérea exige qual que é o limite dessa bagagem a gente tem alguns tripés pra colocar celulares ou máquina fotográfica umas lanterninhas porque vai saber né e a dica final são exatamente os organizadores vocês já viram que a gente tem organizador pra bagagem que a gente vai despachar esse aqui também de fios essa malinha aqui que eu comprei ela é muito legal porque ela tem duas divisórias então ela tem essa primeira aqui que dá pra você colocar os cabos dá pra colocar coisinhas pequenas tem um zíper dá pra colocar cartão de memória aqui e essa divisória olha que legal tem outro zíper que você pode colocar coisas pequenas aqui pra não se perder e aqui você coloca os maiores os adaptadores e tudo mais a gente também tem uma bolsinha da GoPro lógico né e o que não couber aí vai ser algo maior a gente vai colocar na mochila então a dica mais importante é nunca coloque seus eletrônicos na bagagem despachada tá porque a gente nunca sabe se vai ser aberta a sua bagagem se alguém vai pegar algum item que você tem lá dentro ou não então não corra esse risco você deve estar se perguntando aí como eles vão fazer pra colocar tudo dentro da mala roupa de frio roupa de calor pra tantos destinos diferentes uma viagem tão longa assim e a resposta é que a gente não sabe ainda né amor a gente não sabe a gente só vai descobrir quando a gente chegar em cada lugar é a gente tentou escolher peças mais neutras tentamos ir pela lógica aqui mas vamos ver se vai dar certo o importante é que no vídeo de hoje a gente deu dicas mais práticas que servem pra qualquer viagem não necessariamente pra que a gente vai fazer espero que vocês tenham gostado né é e se você gostou já deixa um like se inscreva no canal ativa o sininho também e nos siga no instagram no tiktok e no facebook porque vem muito mais coisa legal por aí essa jornada está só começando é isso aí pessoal até a próxima tchau tchau e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal